Olá turminha, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o livro da gratidão. Vamos lá ouvir? Todos os dias eu penso em coisas pelas quais sou grato. Sou grato pelo meu cabelo porque ele me faz ser único. Sou grato por minhas orelhas porque elas me deixam ouvir palavras como eu te amo. Sou grato por meu jardim porque ele me faz ver os animais e as plantas crescendo. Sou grato por minha sombra porque ela me faz parecer mais alto. Sou grato pela espuma do banho porque ela me deixa bem limpinha. Sou grato pelas minhas cuecas porque eu gosto de usá-las na minha cabeça. Sou grato por meus amigos porque eles me fazem sorrir. Sou grato por meus bichos de estimação porque eles me mantêm aquecível. Sou grato pelas férias porque eu posso conhecer novas pessoas e lugares diferentes. Sou grato pelos passeios porque podemos ficar juntos, apenas você e eu. Sou grato por minhas mãos porque elas me ajudam a dar presentes especiais. Sou grato por meus pés porque eles me ajudam a correr e a brincar. Sou grato pela música porque ela me faz querer dançar. Sou grato pelas cores porque elas me fazem querer pintar. Sou grato pela escola porque eu adoro aprender coisas novas. Sou grato pela biblioteca porque ela é repleta de infinitas aventuras. Sou grato pela comida saudável porque ela me mantém muito forte. Sou grato pelo outono porque eu adoro brincar com as folhas. Sou grato pelo inverno porque eu adoro fazer boneco de neve. Sou grato pelos abraços porque eles me fazem com que eu me sinta bem. Sou grato pelos beijos porque eles me fazem com que eu me sinta amado. Sou grato pelos feriados porque eles reúnem toda a minha família. Existem várias coisas pelas quais devemos ser gratos. Tente se lembrar de alguma coisa todos os dias. Fim da história pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.